Uma coisa que eu queria te perguntar, depois de tudo isso, depois daquele surgimento do Bitcoin, muitas outras moedas começaram a surgir. Então a gente teve tanto a Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, um monte de projetos. E um desses projetos era justamente o tema que a gente vai abordar hoje e que acabou gerando novos projetos até recentemente porque teve muito sucesso, que foi a Dogecoin. Como é que essa moeda surgiu? Você já chegou a operar ela, chegou a fazer arbitragem com ela ou com ela nunca? Cara, vamos lá. Você sabe que toda vez que falo em Dogecoin, eu lembro de uma vez que eu estava querendo comprar e vender criptomoedas, especular, né? E eu lembro que eu entrei na Poloniex na época e eu abri uma venda alavancada, assim, e aí acabei ganhando uns trocados lá. Mas assim, foi a única experiência que eu tive com a Dogecoin. Até quando teve essa alta da Dogecoin, eu confesso que eu fui na Poloniex para ver se eu tinha deixado algum saudinho lá em Dogecoin, porque vai que, né? O negócio tinha explodido não sei quantas mil vezes. Às vezes podia ter algum saldo lá. Mas assim, eu nunca investi nela. A princípio eu não gosto do projeto. Ele surgiu, né, como um... Na verdade que foi um cara que ele postou num fórum uma ideia. Eu até tenho um vídeo sobre ela, mas faz tempo que eu fiz, então eu vou falar aquilo que eu lembrar, tá? Eu lembro que foi um cara que postou num fórum sobre uma brincadeira. Um outro cara entrou em contato com eles e eles começaram a desenvolver a Dogecoin, assim, tipo, como meme. Tanto que a foto da Dogecoin é aquele cachorrinho, né? Que é o... É o Shiba Inu, né? É, o Shiba Inu. Que também derivou de uma outra criptomoeda. É, que gerou uma outra moeda Shiba Inu. É, então assim, a Dogecoin, ela sempre teve os mesmos fundamentos, né? Sempre teve os mesmos fundamentos. Ela sempre teve essa ideia de ser uma moeda meme. As pessoas sabiam disso. Só que o meme começou a ficar um pouco mais forte quando o Elon Musk começou a falar dela. Começou a dar indícios que ele apoiava. E aí, como o mundo, muitas vezes, ele é guiado pelo especulador, acabou que as pessoas falaram, pô, se o Elon Musk tá falando é porque o negócio é bom ou porque o preço vai subir. E aí as pessoas acabaram comprando na expectativa de valorizar muito, né? Então, assim, mas particularmente eu não invisto, não gosto e dificilmente eu investiria nela.